Opa! Eu tenho um nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu. O meu nome é Marco Antônio e eu sou autor de vários livros para as crianças. E eu vou estar conversando quinta-feira que vem com os alunos do Colégio Esquema Único Poliedro de Presidente Prudente. Sabe quem? Os alunos do primeiro ano da professora Rita e os alunos do segundo ano da professora Sabrina. Estou lá com vocês quinta-feira, hein? Tudo bem? E acabou-se a história, quem quiser que conte outra, era uma vez um gato xadrez, quer que eu conte outra vez. Obrigado. Obrigado.